E a gente, graças a Deus, graças a Deus, correu tudo bem, o Miguel saiu do alto cirúrgico, foi para o quarto, e aí o médico falou que para ele ter alta ele tinha que andar, ele tinha que liminar, ele tinha que andar, tinha que vir com todas as funções de abertura mal para se liberar. Então a primeira vez falou, mãe, anda com ele para o corredor, porque se o médico chegar e ver ele assim, vai perguntar, você mandou, não, não, ele não vai ganhar alta hoje, porque ela está doida, ele vai embora para casa, e eu também. Eu falei, então vou mandar, filho, começa a mandar ele segurando o soro, e ele andando debilitado, e tal, o corte foi grande, ele andando devagarinho, debilitado, vamos lá. E nós, no corredor do hospital, naquele eco, né, eu comecei a cantar baixinho, baixinho, não ia até incomodar ninguém. Tantas vezes não consigo perceber, tua mão, teu cuidado em meu viver, é sem perecer, eu sei, que as bênçãos do meu coração, quero reconhecer. Eu fui cantar baixinho, e aí, uma moça saiu do quarto, veio segurando, tudo também, de soro, olhou, aí eu pensei, ficou incomodando, calei a boca, andando com o Miguel, que tinha outras mães também andando com seus filhos, ela ficou olhando, olhou, olhou, voltou para dentro do quarto, aí eu passei no fim de quarto dela, sejas louvado, meu Deus e rei, aí ela saiu, uai, vai dar efeito, deixa eu falar um pouco, fui até o final do corredor, eu não coloquei mais, fui até o final do corredor, beleza, aí, quando estava voltando, esqueci, o corredor era louco, esqueci, eu tinha que vou botar na mulher, e aí ela comecei, aleluia, aí ela veio de novo, oxa, meu Deus do céu, aí ela veio, saiu do quarto, olhou para todo mundo ao redor, olhou para mim, vem na minha direção, eu sei que estava cantando, aí eu falei, esse homem é querida, me perdoa, eu te incomodei, desculpe, não foi, antes de eu terminar a frase, ela me interrompeu, não, por favor, canta mais, naquele dia Deus me falou, vem cantar para mim, eu ainda estou tentando, porque há alguns crentes, abençoados, que estão mais cheios da lei do que da graça, estão mais cheios da lei, da religiosidade, do amor, vai lá e passa, quer enfiar Jesus, goela abaixo, uma cabeça, uma boca de alguém, já está tendo um próprio motivo, se você não está morto, você está tendo, eu estou a mim perto, que a dor, e aí as fotos dos hospitais foram bem resistentes, para a crente, mas eu creio que em nome de Jesus, Deus abriu uma porta para me cantar naquele hospital, então pessoal, quero dizer para você o seguinte, Deus quer fazer alguma coisa através de você, Deus tem alguma coisa para fazer através de você, mas nem sempre você vai ficar famoso por nós, nem sempre a fama significa o aval, a assinatura e a aprovação de Deus, Eu conheço ministros que se desviaram do propósito original de Deus para a vida deles, porque o sucesso passou a ser o seu Deus, tem também concessões, não pode ficar mal politicamente, é impossível a gente jamais servir Jesus e ser correto politicamente, é impossível a gente ser cheio de Jesus e se amar por todos, nós seremos obrigados, seremos perseguidos, seremos mal interpretados, e a Bíblia diz, o Senhor já está bem-aventurado os sozinhos, quando fizeram todo o mal contra vós, o que vocês pertencem a mim, o que vocês me amaram, mas hoje, com tanta necessidade, com tanta gente salteada, julhada pelo caminho, morrendo, indo para o inferno, nós insistimos em não sujar as nossas mãos, e as nossas vestes de levita, ou comprometer a nossa fulheza de sacerdotar, vocês entendem o que eu estou falando Jesus? A Bíblia diz que a verdadeira religião, é a que cuida do óbito e da viúva, mas se a gente está ocupado demais, gravando CDs, DVDs, não estou falando de gravar a saber DVD, errado, ou mal, não tem nada disso, desde que tudo tenha o seu lugar, tem gente que está frustrada, infeliz na casa de Deus, talvez você seja uma dessas pessoas, porque você acha que o seu trabalho não tem valor, ele lembra, eu encanto, eu não toco, eu não dano, eu não represento, eu sou o zero esquerdo, e quem me torna aqui na igreja? Tem certeza? Onde há uma pessoa cheia de Deus, há o que importa, você faz diferença, para o porteiro do seu prédio, para o professor do seu curso, para os seus colegas de faculdade, você faz diferença para o seu patrão, você é um funcionário diferente, que você não manda com um murão, em praguejando, em amaldiçoando, você é pontual, você compra os horários, você não manda o outro marcar o seu cartão, você cumpre, tudo o que tem que cumprir, aliás, você é aquele funcionário, que faz tudo o que precisa e algo mais, você não faz com o patrão, você faz com o não para o centro, você é excelente, tudo o que você faz, você é honesto, você é íntegro, você paga suas contas um dia, você não faz um compromisso financeiro, que você sabe que não é a muda de pagar, você é uma luz, e para você brilhar, não precisa de força de alfote, o Jesus que está em você, aparece mais do que você, se sobrepõe a você, ele é esse em você, eu vou avançar, sabe o que é avançar? Sabe o que é vencer? É se assentar com Cristo nas regiões e as chaves, acima de todo o principal do poder de estar, quanto mais parecido com Jesus, mais ansiedor você é, meu alma é Cristo, não é chegar agora, meu alma é sempre o que ele é, meu alma é que parecia cada dia mais com ele, meu alma é que ele cresça e não diminua, meu alma é que ele está na estatura do varão perfeito, até aquele dia que eu vou ver ele face a face, e eu vou ser o que ele é. Mas será que é isso que a gente está perseguindo na vida? Ser como Jesus? Será que Jesus, se estivesse vivendo hoje, porque ele está querendo gravar a cedeira, aparecer a televisão? Não é que é isso? Mas se nós tivéssemos, exerciciasmo, para entrar no quarto, fechar a porta e adorar para ninguém que estamos vivendo, não é? Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, e ele não busca cantores, atores, dirigentes do gol, bispos, pastores, apóstolos, ele busca adorar a todos, que o adorem em estilo de vida, que o adorem como estilo de vida, que a coração transborde, o levita aqui, nessa historinha de Jesus, o levita não era um laborador, nem um sacerdote, porque se eles fossem adoradores, em espírito e em verdade, e eles ainda não tinham essa possibilidade, porque o Espírito Santo não havia se derramado, mas se eles tivessem essa possibilidade, ele ia ser inevitável, inerente, ao Filho de Deus, é parar, sair do seu lugar de conforto, e se comparecer, ser as mãos do Senhor, ser o abraço do Senhor, ser a carteira do Senhor, se os pés do Senhor, se os olhos, essa é a nossa vocação, o que você canta, um cara, um pótulo nas suas portas vocais, tira sua voz, um grande guitarrista, você perde o dedo, e a prótese, nunca vai ter o mesmo movimento, um acidente simples, pode esmagar sua mão, se invalecer por quê, isso é erro, isso vai fazer ventura, agora os frutos que podem ser gerados, a partir do seu dom, ressaldado pelo amor, enxergado pelo amor de Deus, são eternos, o céu vai revelar, o que Deus fez, com o seu amor, mesmo que limitado, com o seu talento, mesmo que pequeno, o céu vai revelar, que Deus faz, pequenas sementes, uma floresta, uma pequena, hum, mude, hum... 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 Legenda Adriana Zanotto